A TV Mulheres Jornalistas relembra os principais fatos de 2021 que marcaram conquistas e trouxeram esperança de um futuro melhor para os brasileiros. Após um ano de tristezas e milhares de vidas perdidas, 2021 chegou sendo uma salvação em meio ao caos. O que era sonho se tornou realidade e a luz no fim do túnel voltou a ser vista. A saúde no Brasil evoluiu, salvou vidas e trouxe soluções para quem já havia perdido esperanças. As mulheres conquistaram pódios, aplausos e sorrisos. E a sociedade nos mostrou um lado repleto de empatia junto ao acaso com ótimas surpresas. Enquanto o assunto mais falado de 2020 foi a Covid-19, podemos dizer que a vacinação foi o tema principal de 2021. Desde o início da campanha, no dia 18 de janeiro, 141 milhões de brasileiros já foram totalmente imunizados contra a doença. Após 11 meses de imunizações, estamos caminhando para a aplicação da terceira dose em busca de mais reforço contra o coronavírus. A professora Flávia Fernandes fala sobre a sensação de estar vacinada e mais protegida contra o coronavírus. Tomar a vacina para mim já foi uma espécie de salvação, porque muitas pessoas não tiveram oportunidade de tomar. Então a vacina em si é uma forma de cura, é uma forma de empenho da sociedade, é uma política pública. Então eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel em aceitar essa vacina. E a sensação que eu tive de tomar a vacina foi como se fosse um presente. Eu recebendo um presente, uma espécie de um crédito para eu ter um pouco mais de vida, para eu ter mais saúde, para eu viver mais, além do que todas as outras pessoas que não tiveram oportunidade de tomar, não receberam. Então, assim, tomar a vacina foi um aval, foi uma chance, uma grande oportunidade de continuar viva. Então eu acho que a vacina, ela não pode ter esse tabu de que ela pode ser uma forma de contaminação. Ao contrário, é uma forma de salvação. Então receber a vacina, para mim, foi não só um grande presente, mas também uma forma de retribuir para a sociedade como um dever, um dever cumprido. Apesar de nenhuma vacina ser 100% eficaz, outubro apresentou a maior queda já registrada da média móvel de óbitos, com quase 90%, em comparação ao pico da pandemia em abril de 2020. Hospitais de campanha encerraram as atividades, municípios reabriram o comércio e os trabalhos presenciais voltaram à rotina de brasileiros. Entretanto, mesmo com o menor índice de contágio pela Covid-19, o Ministério da Saúde e a OMS seguem com a orientação para o uso contínuo de máscaras, higiene das mãos e evitarmos lugares com aglomerações. E em meio a um cenário de esperanças, mais uma grande conquista. Portadores de HIV terão um novo tratamento contra a doença, através do uso de apenas um comprimido, ao invés de duas cápsulas diárias. O medicamento aprovado pela Anvisa no dia 29 de novembro, traz uma combinação de substâncias antirretrovirais, que impedem a multiplicação do vírus no organismo. Atualmente, cerca de 32 mil pessoas possuem HIV no Brasil, sendo a maior incidência de casos entre homens de 20 a 34 anos. A sociedade se mostrou mais solidária neste ano. Mais cinco cidades aprovaram a lei que proíbe o uso de focos de artifício barulhentos em celebrações festivas para a proteção de animais domésticos. Fortaleza, Vitória, Belo Horizonte, Piauí e Rio de Janeiro se uniram a outros municípios e estados que adotaram as medidas desde 2017. A veterinária Bárbara Farias explica o que o som dos fogos causa nos animais e quais prejuízos poderão afetar os pets, principalmente cães. A gente, né, nós humanos, a gente consegue ouvir até 20 mil pets, né? Já o cão, por exemplo, chega até 40 mil. E ainda tem os gatos, que os gatos chegam até um milhão de pets, que eles conseguem ouvir, né? Então, assim, é pior ainda para os gatos. É tão tal que o gato é mais assustável que o cão com qualquer barulho, né? Então, assim, tanto o cão quanto o gato se assustam mais fácil com barulho maior, seja ele fogos de artifício, que já é bem barulhento, com trio elétrico e tudo mais. Então, isso pode causar muito estresse para os animais, né? Animais que são epiléticos, por exemplo, eles podem ter crise mesmo sendo medicados. Além disso, pode causar desmaios em alguns com as raças de cães, né? E também até pode ocasionar alguma doença, tipo, encadear uma febre, o animal fica muito estressado e acuado, né? Eles sempre se escondem quando tem esse tipo de barulho. Já tem cães e gatos também que já se acostumaram, né? Que tem cidades que são muito barulhentas, eles já têm um convívio melhor com esses tipos de barulho. Em 2021, o universo feminino ultrapassou fronteiras e mostrou o poder que as mulheres têm de ser e estar onde querem. Estudo, dedicação e trabalho levaram Rebeca Andrade a ser a primeira atleta do Brasil a conquistar o ouro e a prata em uma única edição dos Jogos Olímpicos. A pequena Raíssa Leal, a fadinha de apenas 13 anos, foi a menina mais jovem a conquistar o pódio nas Olimpíadas, levando a medalha de prata na competição de street skate. A edição dos Jogos de Tóquio registrou o número recorde de mulheres na disputa, com quase 50% de atletas do gênero feminino. Aqui no Brasil, a alagoana Elane Souza se tornou a primeira indígena eleita Miss Brasil na história do concurso de beleza. A modelo de 20 anos, da etnia Catoquim e também afrodescendente, estuda psicologia e vai representar o Brasil no concurso de Miss Internacional. E Luísa Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, entrou para o ranking das 25 mulheres mais influentes do mundo do Financial Times. Aos 70 anos, Luísa Trajano é a única brasileira presente na lista. Acompanhamos diversas realizações, mas uma delas foi surpreendente e inesperada. Dois amigos descobriram ser irmãos após 30 anos durante uma campanha feita por uma empresa de chocolate em Natal. Marco Medeiros, de 33 anos, precisava dos dados sobre a hora exata do nascimento dele. Ao receber a informação, contida na pulseira de recém-nascido do hospital, notou que lá também estava o nome da mãe biológica. Fez uma pesquisa na internet para encontrar a mãe e, em um perfil de rede social, notou que tinha uma amiga em comum com a mulher. A amiga Marcela Barbosa, que faz parte do círculo social de Marco há pelo menos 7 anos. Eles confirmaram as informações de nascimento e maternidade e, com muita emoção, a relação de amizade passou a ser de irmandade. E, com muita emoção, a gente pode ter que irmandade. E, com muita emoção, a gente pode ter que irmandade.